Feiticeira Tu, meu doce, fonte de mel e meu tesouro Que o Universo trouxe para me banhar na luz do ouro La, 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 la Feiticeira Lá, 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 feiticeira Minha deusa, diamante de luz Que me liberta, tom que me seduz Arca o respiro, na conta certa Enfeitiça, dá-me o alento Traz esperança e vou com o vento Nas asas do riso, sou uma criança La 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 la, la la, la 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 la, Feiticeira Juventude que me revela o paraíso Toda a plenitude Abro a janela ao teu sorriso Minha estrela Sol que me guia Leitornidade Eu sempre vou querem dar No meu destino Felicidade La, 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 la Lala, vai te sair, ah! La, 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 feitiça Tu és a luz, o sol da minha vida Que me seduz e cura qualquer ferida És sorriso sem sombra de Deus Perco o juízo nos passos teus És a rainha mesmo sem pão E sei que és minha sem ser teu nome Melodia por inventar Tu és o rito só para eu dançar Nem imagina o quanto te quero Nem imaginas como eu te espero Nem imaginas como te amo Nem imaginas o que por ti chamo Minha guarida Cais de regresso Aroma doce onde adormeço Maracujá sabor intenso Licor da vida meu suave incenso És saudade mesmo ao poder Minha mortal Aroma de jasminha Tu és o mar onde me perco Estrela polá Estrela polá que de longe eu cerco Nem imaginas o que por ti chamo Nem imaginas como eu te espero Nem imaginas como eu te espero Nem imaginas como eu te espero Nem imaginas o que por ti chamo Nem imaginas o que por ti chamo Nem imaginas o quanto te amo Nem imaginas o quanto te quero Nem imaginas como eu te espero Nem imaginas como eu te espero Nem imaginas o que por ti chamo Nem imaginas o que por ti chamo Nem imaginas o que por ti chamo Viciado em ti, nesse teu corpo tão macio Doce olhar sereno, tens uma paz que enche o vazio Cansei de viver, sem ter ao meu lado o teu amor A vida me mostrou, o amargo, o frio, o doce e o calor E ainda, cubro o cinzento com o azul do céu Ainda, sinto a chama que em nós ardeu Ainda, sonho acordado em ti abraçar Ainda, eu me vejo a voltar-te a beijar A tu me senti, parei o tempo e a cidade Foi quando percebi que fiz da saudade a eternidade Pobres ilusões, tentei deixar o que vivi Foi o meu engano, pois vivo desse amor que não esqueci E ainda, cubro o cinzento com o azul do céu Ainda, sinto a chama que em nós ardeu Ainda, sonho acordado em ti abraçar Ainda, eu me vejo a voltar-te a beijar Quero de novo tocar, teu corpo com minha mão Os sentidos a voar, de novo a rondar O mundo da emoção Que te amo, que te adoro E te quero para sempre Tu alma e minha alma é loucura Todo é um sonho que me se procura Que te amo, que te adoro E te quero para sempre Tu alma e minha alma é loucura Todo é um sonho que me se procura Quero de novo a ilusão Um sonho a imaginar Do lapso de amor e emoção O calor nos corpos para dançar Nesta charla doceira Bailar nesse ritmo quente De volta à ternura Desmaia teu corpo o que me sente Que te amo, que te adoro E te quero para sempre Tu alma e minha alma é loucura Todo é um sonho que me se procura Que te amo, que te adoro E te quero para sempre Tu alma e minha alma é loucura Todo é um sonho que me se procura Quero de novo a ilusão Quero de novo tocar Tu corpo com minha mão Os sentidos a voar De novo a rondar O mundo da ilusão Que te amo Que te adoro E te quero para sempre Tu alma e minha alma é loucura Todo é um sonho que me se procura Que te amo, que te adoro E te quero para sempre Tu alma e minha alma é loucura Todo é um sonho que me se procura Que te amo, que te adoro E te quero para sempre Tu alma e minha alma é loucura Todo é um sonho que me se procura Que te amo, que te adoro E te quero para sempre Tu alma e minha alma é loucura Todo é um sonho que me se procura Tudo é um sonho que me se procura Todo é um sonho que me se procura Obrigado.